É isso aí galera, finalzinho de tarde já Vamos Bom dia galera, tudo certo? Hoje estamos começando em 9 horas, sabadão Metei a marcha né? Aproveita aí, já deixa o like no vídeo, se inscreve E é isso Essa máquina aqui eu estou tendo um problema Que ela está desregulada aqui no número As coisas que estão aqui, o côncavo está falando que está no 12 Mas não está no 12 Está tudo desregulado Tem que chamar os mecânicos Aí eu filmei para vocês mexerem lá nas peneiras lá de trás Vai ter que ser tudo manual para regular essa máquina Mas não vai dar um jeito Foi? Não Não Não, pode para fechar Você aperta ele não vai Você ligou a chave? Conforme você distancia ele do cilindro, a espiga passa sem bater Passa sem bater Passa um picador, 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 picador Sai Entendeu? Aí você tem que aproximar ele do rotor para ela debulhar a espiga Não muito também, se você aproximar demais, demais Aí você quebra Mói o grão Não, mas eu reparei Outro tipo de cultura Uma soja, um trigo, um sorgo Eu reparei que tinha umas espigas com grão E ele está muito longe a distância, está vendo? Aqui, olha Aqui é onde ele pega o ponto de debulha dele Está dando quatro dedos, bem dizer, da Lila na gengiva lá em cima Então a gente precisa calibrar ele, apertar Para te informar certinho lá dentro da gabina e o valor que está Aí turma Acabamos de calibrar o côncavo aqui Agora os números estão batendo Agora está ficando fina aqui a regulagem Vou mostrar para vocês Fazendo a bordadura aqui, galera Aí, olha Aí galera, última bazuca Antes de nós almoçar Olha o granelheiro aí Aô, beleza Obrigado Aí turma Olha o almocinho nosso aí Para quem está vendo o vídeo na hora do almoço Bom almoço aí para vocês E aí tio, está de barriga cheia? Pronto para voltar, ativa? Dá um alô aí, neguinho Acabamos de almoçar, rapaziada Já já nós voltamos do trabalho Deu uma descansada, né? O Paulinho já está na ativa lá embaixo Já botou no 12 Deixa eu ver descarregar ali agora Olha lá Aí Eu também vou voltar ao serviço, né? Já almoçando, barriga cheia Agora dá para aguentar mais uns Uns 5 minutinhos, né? Sem comer Acompanha nós aí Vai turma Acabei o biquinho que eu estava Agora eu vou pegar uns tirão mais grande O Paulinho e o tio Ney já estão lá Olha, tomando um ventinho de boa Curtindo O pessoal aí que está pedindo salve nos vídeos Paciência, viu? Que eu vou trazer um papelzinho anotado Anotar o nome de todo mundo Cidade E mandar salve para geral Beleza? Se quiser também que mande um salve para você Deixa aí nos comentários Seu nome, sua cidade Que nós manda um alô Fechou? Olha a vista daqui, galera Só agricultura Só agricultura Chique demais Olha o tamanho do ele, galera Será que encheu agora, rapaziada? Agora encheu, né? Meu Deus Quebrando não está Aproveitar que as bazucas estão cheias Vou filmar um pouco do milho para vocês Eu estou bem no meio do tiro Cheio É, beleza Olha, está uma espiga bonita, hein? Só que tem uma espiga Ela gostou da salve para vocês ver melhor Olha que espiga bonita Olha que tamanho Lógico, né? Não é a maior espiga que vocês vão ver Mas Comparado com Com a safrinha, né? Isso daqui é milho e safrinha Não dá para exigir muita coisa Mas está bom, sim Tem uma ou outra que você acha que é grande para caramba É isso aí, galera Finalzinho de tarde já Vamos Só completar mais um caminhão ali E vamos encerrar o expediente de hoje Domingão, amanhã nós não trabalha Tirar um dia de descanso, né? Mais segunda onda Estamos de volta aí de novo Aí, turma Finalizando o vídeo de hoje Finalizando o expediente Guardando os maquinários Fala aí, tio Só a segunda agora, né? É isso, galera Quem viu o vídeo aí até agora, obrigado Deixa o like, se inscreve Até a próxima